Tudo bom, pessoal? Hoje convidei meus amigos aqui para fazer uma live especificamente do MD1 Lead. A gente não tem tocado muito no assunto porque o Kiko está trazendo uma surpresa para vocês que até o final do mês que vem isso aí já deve estar ativo. Muito obrigado a todos vocês. Kiko, Fran, Bruna, Pablão, Roberta, obrigado de novo por estarem aqui com a gente. A gente vai debater hoje sobre Estados Unidos-Brasil. É um prazer enorme estar com você mais uma vez, meu irmão. Aliás, com vocês, né? Queridos irmãos que a vida me deu, pessoas que sérias, profissionais exemplares, pais de família maravilhosos e pessoas que servem de exemplo e de direcionamento para mim, para a Francine e para tantas pessoas que acompanham vocês pela rede social, pelas instruções, enfim, pessoas que têm vocês como os profissionais responsáveis pelos seus próprios compromissos, pelas suas próprias empresas. E é uma honra poder chamar cada um de vocês de amigos e de irmãos. Eu sou atrevido, eu chamo de irmão. Irmão é aquele que a gente puxa, abraça e fala assim, cara, esse aqui mora no coração. Uma honra estar aqui, meu irmão. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado de novo. Vamos começar. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. O Pablon está dirigindo aí. Vamos lá, vamos falar um pouco de diferenças. Brasil, Estados Unidos, todos aqui têm grande experiência com o Brasil, grande experiência com os Estados Unidos, muitos com negócios, muitos com famílias. E eu acho que uma das coisas que as pessoas mais perguntam e criam essa expectativa, não só na questão de negócio, que é o principal mote do MD1 Lead, especificamente, mas principalmente na questão de família. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês. Tem alguns que estão nos Estados Unidos, outros que não estão fisicamente agora nos Estados Unidos, mas, independentemente disso, eu queria que vocês falassem, contassem para as pessoas a experiência individual de vocês com relação à família. Por que família ir para os Estados Unidos? Quais foram, o que passou pela cabeça de vocês? Poxa, eu quero ir para lá para gerar o que para a minha família? Mais segurança ou mais estabilidade? Muitas pessoas abrem mão de uma vida até muito mais financeiramente, mais confortável no Brasil para poder ir para os Estados Unidos e ter uma situação um pouco diferente com relação à qualidade de vida. Outras preferem ir para levar, para dar oportunidade para filhos, de ter uma segunda língua, de ter uma segunda situação. Hoje até vi um post da Roberta mostrando, né? A Maria Antônia falando inglês, ela sabe falar tudo em inglês, mas o português não sabe falar a mesma coisa. E dá um bairro na gente no inglês, né? Dá aula, dá aula. Não, na verdade, Dani, ela... Eu vou falar por mim, né? Eu sempre tive um sonho de empreender fora do país, sempre. Mas o que veio em primeiro lugar, sim, foi pensando na família. Foi pensando em dar melhores condições de estudo, inclusive, né? Poder aprender outras línguas. Então, hoje, elas falam em inglês, as minhas filhas, e já estão falando espanhol. Então, vão falar no mínimo três línguas aqui. E, cara, eu acho que viver aqui é muito diferente do Brasil. Por segurança, poder morar num lugar que não tem portão, que não tem grade, que não tem cerca elétrica e alarme e tudo mais. E, mesmo assim, ter medo de chegar em casa. Eu acho que isso foi fundamental, assim, na minha... Fala um pouquinho, porque às vezes as pessoas não sabem, Roberta. Você tem duas filhas. A diferença de idade delas é muito grande. Sim, 12 anos. Uma de 4 e uma de 15. Então, eu cheguei aqui... Na verdade, eu tive duas filhas únicas, né? Quando eu cheguei aqui, a mais velha falava um pouquinho inglês e a mais nova não falava nada. Então, os seis primeiros meses foram mais difíceis pra minha filha mais velha, né? Porque estava entrando numa escola onde ela passava sete horas por dia, né? Entrava, na época, middle school, entrava nove e meia da manhã e até tarde. Então, eram sete horas de escola. Ouvindo inglês sempre nessas sete horas, né? E sem os amigos. Porque ela chegou aqui e ela teve que fazer amizades novas. Então, os seis primeiros meses, sim, foram mais difíceis pra ela. A pequena nem sentiu, né? Tinha dois anos na época... Eu acho que ela era bem pequena mesmo. Então, assim, ela praticamente foi alfabetizada em inglês. Sim, foi. A facilidade, com certeza, é mítida. Quanto mais novo, eles pegam muito mais rápido e aprendem muito mais rápido. E se adaptam como se nada estivesse acontecendo. E aqui, como no Brasil a gente tem a segunda língua na escola, geralmente é o inglês, né? Então, aqui eles podem optar. Como a língua aqui principal é o inglês, então tu pode optar por ter uma segunda língua em francês, espanhol, mandarim. Tem também nas escolas. Então, isso aí é um super diferencial pra elas no futuro, né? Muito legal, muito legal. Com certeza, absoluto. E a diferença, você, no Rio Grande do Sul, né? Todo mundo percebe pelo sotaque. Isso é um pessoal... Não, imagina, mas eu nem tinha percebido. Se tu não tivesse dito, eu não tinha percebido nada. Lembrando que a gente tá ainda na semana farroupilha lá no Rio Grande do Sul, hein? Pois é, mais isso, né? E qual foi a principal diferença, né? Porque assim, você sai, você tá em São Paulo, você pega um paulistano, não necessariamente um paulista, mas um paulistano, tá acostumado com aquela loucura, trânsito, caos, a insegurança. A gente vai ouvir agora o que a Fran, a Bruna também, são paulistanos natos que vivem ali. E a Bruna é mais paulista do que paulistano, né? Que tava um pouco mais no interior. Mas viveu essa estrutura toda, assim, de viver em São Paulo, que é uma loucura. Ainda mais a Bruna, que tem uma carreira internacional aí super bacana, super reconhecida. Ela teve a oportunidade também de ver outros lugares do mundo. Mas comparando o Rio Grande do Sul com Flórida, né? Não vamos falar cidade por cidade, porque vamos falar macro. Quais foram as principais diferenças que você percebeu, principalmente nessa questão familiar? Eu levava, eu morava na região metropolitana de Porto Alegre, né? A empresa da família é em Porto Alegre. Eu levava, nos últimos tempos, cerca de 50 minutos com o trânsito intenso numa freeway pra chegar lá. Aqui, sim, os lugares são longes, né? Geralmente é 20 minutos, 30 minutos, mas o trânsito flui, sabe? Tu não ouve buzina, tu não ouve aquele trânsito louco, as pessoas se xingando. Então eu vou pro escritório aqui, em 30 minutos eu tô lá, mas eu tenho... Elas xingam, elas xingam sim, é, porque como é muito quente, o vidro fica fechado, você não escuta. Mas eles xingam. Eu não ouço. Xingam sim. Em Orlândia tem essa vantagem, né? Da questão da buzina, da cidade do interior, né? Porque se você for falar com ela, que é só buzina, sirene, é um... Se não sai da frente, passa por cima, é aquela loucura, né? É, depende de onde a gente tá, exato. Nova Iorque você não tem essa noção. É, e eu moro no Intergarden, então eu digo que eu moro na fazendinha, né? Porque de noite passa viadinho aqui, eu não sei como que é o nome daqueles bichinhos, é coelhinho, é esquilhinho. Então eu moro na fazenda, cara, é uma tranquilidade. O Intergarden, ele proporciona, além da experiência de você viver em Orlando, né? É uma cidade dos Estados Unidos, com toda a tecnologia disponível, né? Para o americano, você ainda tem essa opção, no caso do Intergarden, em alguns outros lugares de Orlando, de ter esse clima interiorano, né? Onde você pode vivenciar a família no mais profundo dom da palavra, né? A gente diz assim, cara, olha, vivendo... Agora o Dani também, nosso maestro mortexano. Falta só o chapéu, Daniel. Eu quero ver Daniel Toledo de chapéu. O que vocês estão falando? Eu estou só imaginando o rato. É só bem... Intergarden, Orlando... É óbvio. É óbvio. Eu moro a 15 minutos da Disney. Eu vou na Disney todo final de semana. Quer vida melhor que essa? É óbvio. Eu queria, assim... Agora eu quero ver uma coisa mais legal do que isso. Consigo. Agora, o desafio vai ser nós todos vermos Daniel Toledo chegar de calça jeans, fivelão, bota de cowboy, chapéu, dirigindo um Bigfoot. Eu não sei o que está mais difícil. Ele desse jeito ou eu ir para a Disney, né? Também, né? Dona Bruna... Aliás, é uma vergonha, Dona Bruna. É uma vergonha. Vai para Orlando, não vai para a Disney. Pois é. Teve na minha casa e não foi. Não, é um absurdo isso. Pois é. Certa é. Mas sabe o que eu queria comentar? Fazer esse adendo que você estava comentando em questão internacional, né? Então, eu, assim... Os mesmos pensamentos da Roberta aqui no Brasil, numa posição aqui no Brasil, mas viajando bastante, a minha facilidade sempre foi para mudar para a Europa do que para os Estados Unidos, né? Porque você morou lá, né? Exato. E eu tenho cidadania, enfim. É um percurso muito mais fácil. Mas a escolha a longo prazo, inclusive, para a minha família, acaba sendo Estados Unidos, por questões familiares de adaptação, por eu já ter tido. Então, é interessante as pessoas, né? Porque a gente tem essa vontade, mas a questão familiar pesa muito por uma questão de adaptação, né? Os Estados Unidos acaba sendo mais, assim... Não falo nem pelo público, nem nada, mas, assim, os Estados Unidos, a acessibilidade, a segurança, o tamanho do país, a estrutura. Acho que, inclusive, a cultura. A cultura americana, ela é mais aberta. Lógico que é um país voltado, né? São imigrantes, os grandes empreendedores são imigrantes. E é muito diferente da Europa, que é uma cultura muito fria. Que você lá, você realmente, você muda e você internaliza ali dentro da família. É difícil, inclusive, em questão de amizades. É um pouco mais difícil a adaptação. Nem todas as escolas estão preparadas para receber o imigrante. E você tem que saber e tem que ir. Então, eu acho que você tem que estar mais forte. Ele é um psicológico, uma preparação. Exige mais. E outra que Estados Unidos é um país do consumo, né? Em relação ao financeiro, não que seja mais fácil. Movimenta. Movimenta. Na real é que movimenta. Movimenta. Na Europa, não. É um trabalho, é um custo de vida extremamente alto. Então, são dois pontos que eu coloquei. Tendo essa visão internacional e essa experiência internacional na Europa, e hoje escolher os Estados Unidos por essas diferenças sociais, principalmente familiares. E você falando isso é uma coisa até bem bacana, porque você morou bastante tempo na Alemanha, né? Alemanha e Suíça. Suíça. Então, assim, essa experiência que você teve lá com o comparativo dos Estados Unidos, é o que eu escuto muitas pessoas falando, né? Tem muitos clientes meus de Justo E2, que eles têm cidadania alemã, italiana, espanhola, e como o próprio Kiko mesmo, cidadania italiana, por que não vai morar na Itália, né? Porque é totalmente diferente, culturalmente, financeiramente, a estrutura do ambiente é muito diferente, realmente, dos Estados Unidos. E as pessoas que passam um tempo lá, que moram um tempo lá, que convivem um tempo lá, sabem muito bem que a coisa é muito diferente, né? Muito bem gestada. E não é uma economia de consumo, o seu serviço, você, assim... Eu, principalmente, eu tenho a cidadania, sou suíça, mas eu ainda sou considerado migrante na Suíça com a mesma documentação que todo mundo. Eles deixam isso muito bem claro. Não chega a ser um preconceito, mas pra você se desenvolver, conquistar o mercado e tudo mais, é muito mais difícil. Eles são extremamente protecionistas. Sim, na Itália também, né? A gente é a mesma coisa, né? Portugal também. Meu pai europeu, meu pai nascido na Itália, veio pro Brasil com 12 anos de idade. Meus avós, por parte de mãe, e aí, dali, toda a descendência ingleses, né? Família do meu pai, Scornavaca, imagina, meu pai nasceu na Itália e veio pro Brasil. Meus avós, por parte... Minha mãe nasceu já no Brasil, mas os avós tudo ingleses, né? Família Jackson. Então, assim, toda essa influência europeia recai dentro da família. E é engraçado. Meu primeiro contato com os Estados Unidos foi em julho de 1990. Foi a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos. Foi porque essa questão de Disney, conhecer Disney, molecão e tal, queria conhecer. E a partir da... Engraçado. Daquele dia, em julho de 1990, eu virei pra minha mãe e falei, é aqui que eu quero passar o resto dos meus dias, é aqui que eu quero viver o resto da minha vida. Eu não quero sair da... Eu sou um cara muito ligado à tecnologia, né? Eu adoro. E a Itália, a França, etc. São países maravilhosos, que tem, enfim, N milhões de pontos positivos. Mas os Estados Unidos, eles carregam uma tecnologia, eles carregam uma inovação, eles carregam uma facilidade, né? O do by yourself, que eu acho demais, né? Você, nos Estados Unidos, muitas mãos de obra, né? Ou muito da mão de obra, mesmo do faça você mesmo, é você quem realiza. Desde você montar uma prateleira quando você compra lá no mercado, até outras coisas um pouco mais complexas. Eu gosto disso. Então, ter essa tecnologia disponível, né? Como a gente tá falando da Roberta, que tá em Intergarden, do ladinho da gente, que tá em Orlando. A gente tá em Cicime, na verdade. Mas, assim, eu acho que essa tecnologia, no Texas, em Miami, que o Dani também tem a outra base dele, essa coisa toda. Então, assim, a tecnologia, ela tá praticamente disponível ao país de uma forma geral, né? Do setor rural, né? Do setor urbano ao setor rural. Então, isso me encanta, sabe? É claro que essa questão da família, e principalmente pra quem pensa em imigrar, isso precisa ser levado muito em consideração. A gente tem vários amigos, inclusive nossos aqui em comum, né? Que tiveram problema porque uma parte da família não se adaptou. Ou o marido, ou a mulher, ou os filhos. E acabaram, às vezes, investindo alguma coisa num momento errado, ou da forma errada, sem o aconselhamento de profissionais. E, por qualquer razão, em algum momento ali na frente, tiveram que desfazer tudo e voltar pra trás. Então, assim, eu acho que é um passo muito bacana, muito interessante pra quem tem vontade e oportunidade. Mas, obviamente, tem que ser um passo dado com firmeza, né? Tem que ser estudado, tem que ser... E, assim, essa reunião de profissionais como vocês, num lugar como esse, eu acredito que traz ao público, a galera que tá assistindo isso daqui, uma oportunidade ímpar já de começar a entender quais são os degraus que a gente precisa subir. Quais são os passos que a gente precisa dar pra que a gente, de fato, faça um degrau sólido. Porque se você faz um degrau que tá mais ou menos, na hora que o seu pé afundar, cara, você volta tudo pra trás e muita gente, às vezes, não tem nem aonde voltar pra trás. É verdade. Então, eu acho que isso é muito importante. E essa reunião que vocês proporcionam, aqui o MD1 Lead, aqui, mas no canal do Dani, nos canais que as coisas são veiculadas aqui, no canal individual de cada um, inclusive, do Pablão, eu acho que são ferramentas valiosas e sem preço. Ela só tem valor, não tem preço. Porque se você fosse cobrar por essas informações, não teria como pagar. Sabe? Seria você... Quando que a gente pode comprar a experiência? Experiência você adquire. Aqui os caras conseguem ganhar experiência gratuita. Eu acho que isso é impagável. Bacana, bacana. Pablão, dá a sua opinião aí de quase 20 anos vivendo essa situação, trabalhando com essa situação, acompanhando muitas famílias que chegam nos Estados Unidos, querem comprar seus imóveis, alugar seus imóveis. Essa experiência de tantas pessoas e histórias que você viu, né? Eu acho que você é realmente uma barça de histórias. Conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência com relação à estrutura familiar. Você que hoje... Nós temos jovens aqui, Daniel Toledo. Nós temos jovens assistindo esse vídeo e temos que explicar que a Barça é o nosso Google, né? O que que é a Barça? Era o nosso Google, antigamente, né? Há 20 anos atrás não tinha Google, era a Barça, né? A gente tinha 94 livros numa enciclopédia e era o nosso Google. Mas o Pablão que resolveu trocar por um iPhone, ficou aí na mão pro telefone, né? Devia ter mantido o Samsung dele. Pablão? Pablão? É, de fato, ficou na mão. Ficou na mão. Cri, 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 cri. Tá vendo, pessoal? Aqui, quem sabe, faz ao vivo, viu? É isso aí. Partimos dessa premissa sempre. Tá vendo, ó? Tá em Orlando com um iPhone. Olha o que acontece. Tá vendo? Olha lá. Deu? O problema foi o iPhone, não foi Orlando. Vamos deixar o Pablão entrar na hora que ele conseguir conexão de novo no iPhone dele. Aí a gente fala... Mas se você quiser, eu ponho um óculos escuro e me passo por ele também. É igual. É igual. É igual. É igual. Mas vocês, que você, Kiki Fran, que não tem filhos ainda, né? Planejamento. Americano? Brasileiro? Italiano? Cara, americano, né? Na verdade, assim, a gente tem um amor enorme pelo país que a gente nasceu. Óbvio, né? Eu nasci no Brasil, mas tenho esse amor americano do berço, né? Apesar da minha família, como eu falei, toda a descendência europeia. Mas foi algo que foi construído dentro de mim e eu creio que seja uma boa oportunidade pro nosso filho. Aliás, esse é um outro ponto, a você que tá assistindo esse vídeo, né? Que a gente tem como, digamos ainda, como um ponto facilitador. Nós não temos filhos, então a preocupação... Ó quem chegou. A preocupação com a questão escola e etc, que é um ponto que tem que ser levado em conta de uma forma profunda, a gente também tem esse ponto facilitador. Ou seja, a nossa mudança é muito mais simples, né? De ambiente. Porque sou eu e ela. A gente se adaptando e a gente se apoiando e fica muito mais simples, né? Mas penso que... Fala você, senão só eu vou falar. O que? Nosso filho americano. Nosso futuro filho, que o futuro vai chegar. Não, é... Orlando, é que outros pontos você precisa pensar quando você tem um filho, né? Escola, porque é pelo CEP que você... Pra onde você mora, né? Você que escolhe qualquer escola que você queira pública. Então tem todas essas coisas que, por enquanto, no momento, a gente ainda não pensa. A gente mora ali em Kissimmee. Não penso que seja o melhor lugar, que tenha a melhor escola. Eu sei que o Intergarden é muito bom, tem outros pontos também. Então isso é uma coisa que a gente ainda não pensa, né? Porque é um futuro. Espero que não muito distante. Mas... Senão daqui a pouco eu vou ser a vô. É a vô, eu não vou ser pai. É, fica a dica. Vem criar o guri aqui. Vem criar o gurizinho aqui na fazendinha. Reshtag na parede, né? Mas agora a gente tem um braquinho, né? Então, mas enfim... Ai, meu Deus. Ei, Fran. Tem que vir criar o gurizinho aqui na fazendinha. Pois é. Pois é. O bom, assim, a gente gosta de estar perto da Disney, né? O Intergarden tá 15 minutos, dá pra assistir os fogos do Magic Kingdom aí de o Intergarden. É perfeito. E detalhe, né? Vamos dizer que aqui a gente consegue, nessa tela... Eu não sei se a tela tá aberta pra galera que tá assistindo agora, mas nessa tela nós conseguimos resumir as necessidades de uma vida. É verdade. A gente tem todos os pontos jurídicos apoiados, né? A gente tem todos os registros necessários apoiados. A gente tem todo o planejamento financeiro apoiado. A gente tem toda a parte residencial, de empreendimentos e etc. apoiado. E a gente tem até aqui, modéstia à parte, a parte cultural, musical, pra embalar tudo isso. Não precisa de mais nada na vida de uma pessoa, entendeu? Pabloão, você que tinha caído, voltou. Eu tinha feito uma pergunta perguntando pra você. Você que tá há 20 anos em Estados Unidos, já viu muitas histórias, muitas famílias, muitas pessoas que quiseram chegar nos Estados Unidos, muitas pessoas que foram buscar caminhos dentro dos Estados Unidos. Conta um pouquinho aí dessa tua experiência, dessa estrutura familiar, né? Você que tá aqui com seus filhos também, chegaram pequenos. Conta um pouquinho dessa história pra gente aí. O que você acha que é importante, as pessoas olharem, entenderem, planejarem? Olha, primeiro eu quero pedir desculpa, porque era pra mim estar no escritório pra poder fazer esse vídeo aqui com vocês, mas tive um pequeno imprevisto aqui, então tive que fazer do que a gente explicou já. Do carro mesmo. Mas, de qualquer forma, é interessante que os medos... Eu não entendi. Do iPhone, foi o iPhone. Eu falei pra você não trocar por um iPhone. Não, eu não compro iPhone não, rapaz. Mas, olha, os medos e as expectativas das pessoas que vêm pra cá são os mesmos, cara. Se eu pudesse pegar um áudio pra mesma família e replicar pra todas as outras, parece que as dificuldades das pessoas são as mesmas. Primeiro que as pessoas buscam uma melhor qualidade de vida pra elas e pros seus filhos. Isso é fato. E uma das coisas que as pessoas mais buscam que vêm pra cá, pros Estados Unidos, é a primeira coisa é segurança, né? Esse é o ponto X aí pra quem vive no Brasil, é segurança. Outro detalhe que as pessoas buscam muito é que é acessibilidade. A acessibilidade é que... Ah, você quer ter um carro muito legal? Você consegue ter um carro muito legal? Você quer ter uma roupa muito bacana? Você quer ter um telefone bom? Andar na rua sem ter medo de ser assaltado? Tudo em volta da questão de segurança? Você tem essa possibilidade. Isso é o que as pessoas têm. Agora, uma coisa que as pessoas precisam ficar muito clara nas mentes delas quando vêm pros Estados Unidos, é que você deixa o Brasil onde você tem status, onde você tem status, que eu digo o seguinte, camarada aí, ele é um desembargador, ele é um advogado, ele é um empresário de alto sucesso no Brasil e ele tem aí o quê? Porque status e mordomia. São duas coisas que o Brasil oferece pras pessoas que têm classe média e classe média alta. Três, quatro empregadas dentro de casa? Isso, isso é mordomia, cara. Até pra você abastecer o seu carro no Brasil, você tem alguém que coloca gasolina no seu carro. Então, tudo é mordomia. É barato. Você precisa montar um móvel, você paga o seu Joãozinho da esquina, dá pra ele um café, que ele consegue montar um móvel pra você. Agora, quando chega nos Estados Unidos, você recebe um choque cultural muito grande, primeiro, que não depende da classe social pra você colocar a mão na massa, o que diminui muito a mordomia que você já está acostumado. É você quem faz a maioria das coisas. Tudo que você compra já vem com um manual de como instalar, de como fazer. Segurança você vai ter aqui, qualidade de vida você vai ter, mas você vai perder mordomia e vai perder status. Então, as pessoas que elas conseguem entender isso, que quando você chega, esse status pode te servir como experiência, mas não vai te servir logo de cara pra galgar qualquer coisa nos Estados Unidos. Você precisa dar tempo ao tempo. E eu sempre digo pras pessoas, filho, né? Cara, eu tô preocupado, vou colocar meu filho no colégio. Pra estudar inglês, pra chegar e tá falando. Eu falo, não, cara, você que tem que entrar na escola. Seu filho, dentro de seis meses, não conheço uma família que até hoje, dentro de seis meses, o filho não tava falando inglês perfeito. E era o filho quem tava ligando na companhia de água, de luz, de internet, pra falar pro pai, que tava preocupado em colocar o filho pra aprender inglês. Então, quem mais vai sofrer aqui não são filhos. Os filhos só vão sofrer, na minha opinião, e pelo que eu tenho visto das famílias que a gente tem ajudado, é nos seus primeiros seis meses. Depois de seis meses, eles estão super adaptados e não querem nem saber mais de Brasil. Agora, nós, que temos manias, que temos os nossos status, quando a gente chega na fila do banco no Brasil, se você tem um pouco mais de dinheiro, no banco o gerente olha pra você, já te chama pra sala especial, você pega um cafezinho. Aqui não, você escreve seu nome numa ficha e você tá atrás de um cara que tem 150 dólares na conta e você tem 2 milhões. Então, não faz muita diferença e nem todo mundo tá preparado pra esse choque cultural, né, Daniel? É um dos pontos que eu identifico. Agora, filho, eu não sofreria tanto, é só o começo que é bem dolorido. Esse exemplo, inclusive, que você deu foi verídico. Eu fui com o Daniel no banco e eu fui atendido primeiro. Ele com 20 milhões na conta, eu com 300 dólares. Chegou lá com 150 na mão pra fazer um depósito, pra pagar as contas do mês. Chegou o Kiko lá, puxaram ele, já levaram pra dentro. Tava o Bill Gates sentado ali e falou, eu sou a espera. Então, eu vou antes pro Daniel, o primeiro é o Kiko. É, mas isso é uma realidade muito séria, gente. Eu vejo muita gente voltar pro Brasil porque não teve paciência de esperar as coisas mudarem aqui ou de as coisas acontecerem. As coisas só acontecem aqui com um certo tempo. Você tem que ter uma vivência. Olha, adaptação cultural nos Estados Unidos é um negócio tremendo. Fazer negócio aqui não é a mesma coisa que fazer negócio no Brasil. O proceder é diferente. Isso você só adquire como? Falando com a cartilha? Não tem. É vivência. É verdade. Eu vejo muitas pessoas, eu vejo muito, muito mesmo isso. As pessoas, às vezes, deixam de fazer as coisas por timidez de não falar inglês fluente. E, às vezes, ela poderia até arriscar. Mas eu vejo muita gente falando, pô, já aconteceu de clientes, amigos meus, falando, Daniel, dá pra você ligar pra mim pra fazer a ativação da minha energia elétrica na Califórnia? Pô, cara, eu não tô na Califórnia. Não, mas é que eu tenho medo dele fazer uma pergunta e eu não entender, porque o acento lá é diferente, o sotaque lá é diferente. Pô, mas se você não arriscar, você não vai fazer nunca. É importante a pessoa mesmo tomar iniciativas e entender que ela não tem que morar do lado de brasileiros, porque isso vai ser uma facilidade. Se ela quer morar do lado de brasileiro, fica no Brasil. Se ela tá se mudando pra outro país, ela precisa se integrar na cultura daquele país e não levar a cultura dele pra aquele outro determinado lugar. Mas eu vou te falar uma coisa, Daniel. Eu não acredito que morar do lado de brasileiros impeça você de progredir na língua e na cultura. Eu sempre morei do lado de brasileiro. Só que eu tomei a decisão de estudar inglês, eu tomei a decisão de me envolver no mundo dos negócios americanos, depois que tem o quê? Tem cinco anos que eu tô trabalhando com o cliente brasileiro. Mas antes eu só fazia isso. E aprendi inglês o quê? Mesmo vivendo com brasileiro, falando português em casa, eu gastava o meu tempo, em vez de estar em Facebook, até que naquela época eu não tinha muito Facebook, nem Instagram, nem outra coisa, eu gastava o meu tempo tentando aprender alguma coisa e fui pra uma faculdade sem nem escrever inglês direito, né? E sofri mais do que axilas de deficiente, né? Pra não dizer outra coisa. Mas eu acredito que essa questão do inglês, ah, eu só moro perto de brasileiros, também é uma desculpa. É como o Daniel falou, você não pode ficar inimigo. Se acomodar. Aqui é um país onde você tem que desbravar, senão você não vai ter sucesso. O americano é receptivo. É, a história dos Estados Unidos é isso. O americano é muito receptivo. Eu nunca tive, nunca, 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 Nunca vi um americano que não tentasse entender o que você estava dizendo, por mais que você tivesse dificuldade em alguma situação, né? Nunca. Na verdade, eles apreciam que a gente fala outra língua e eles não. Muitos deles não falam. Não falam. Então, na verdade, a gente fala português, inglês e, de vez em quando, um portunhol, né? É, é. E muitos americanos nunca saíram dos Estados Unidos. Eu conheço vários, tá? Vários, vários. Eles nunca saíram. E se você perguntar se você conhece e tal, não. Eu imagino onde seja, como fica. Mas eu nunca saí. E eles até têm dinheiro. Eles gostam muito de, ah, vou fazer cruzeiro, vou pro norte, vou pro oeste, vou pra outros lugares. Mas eu conheço muitos americanos que nunca saíram dos Estados Unidos. Ô, Dani, sabe o que eu acho legal? Legal falar também, com relação à experiência, né? O meu marido, ele trabalha numa companhia americana, né? E ele sempre chega contando que lá na empresa eles ficam muito admirados com as habilidades do brasileiro. brasileiro, né? Porque, geralmente, o americano, ele é contratado por uma função e ele vai fazer só aquela função ali, né? O brasileiro, por necessidade, né? Ele precisa entender de tudo um pouco. Então, ele faz de tudo um pouco. Aí, ele faz meia boca, nem sempre. Às vezes, ele faz de tudo um pouco e faz bem, né? Então, na companhia que ele trabalha, na verdade, eles aproveitam ele pra vários setores. Por quê? Por causa dessas habilidades que o brasileiro tem mais destacado, né? Do que o próprio americano. É verdade. O brasileiro, ele já nasce aprendendo a se virar. Eu vou te contar uma historinha, só assim, falando do que a Roberta acabou de dizer. Eu fui trabalhar numa empresa aqui, que era uma empresa de valet parking. Isso em 2006. E eu corria pra lá e pra cá, fiquei magrinho, que nem o Kiko, rapaz. Tanto correr pra lá e pra cá, estacionando o carro. E eles tinham lá uma deficiência muito grande. Orlando, se você não sabe, é o segundo local nos Estados Unidos onde mais acontecem convenções. Um dos maiores centros de convenções do país. E eles não davam conta de atender todos os carros quando as pessoas chegavam pra pegar. Então, ficava aquele tanto de valet ali na porta, esperando uma van, descer até o estacionamento pra subir com o carro e muita gente esperando. Eu, como bom brasileiro, criei um sistema na empresa, que ela é nacional. Essa empresa tá em quase todas as cidades dos Estados Unidos e atende quase todos os hotéis de luxo dos Estados Unidos. Eu, o Pablo, que era um simples valet lá, cria um sistema que é o quê? Duas pessoas ficam lá no parking lot, pegando o carro, funciona, deixa a porta aberta. O valet vinha na van, já entrava dentro do carro pronto e entregava pro seu dono. Um sistema simples que o americano trabalhou a vida inteira lá e nunca pensou em fazer o... Tal processo, né? E a gente tem esse negócio de se virar... Eu sempre digo o seguinte, o exemplo mais claro disso aqui que é, Daniel. Imagina que tá dois americanos, um americano e um brasileiro dirigindo uma rodovia. Caiu uma árvore. Assim que a árvore caiu, os americanos vão ligar pra prefeitura pra remover as árvores. O brasileiro vai juntar todo mundo que tá atrás, levantar a árvore, tirar do caminho e ir embora. Então, culturamente, é muito diferente. Por isso que eu preciso de viver aqui, pra entender como é que as coisas funcionam. É, uma vez eu tava em casa, na casa da minha família, né, de Orlando, e deu problema numa geladeira. E aí nós ligamos pra assistência técnica, o técnico veio, expliquei mais ou menos o que era. Aí ele chegou e tinha o problema em três partes da geladeira. Uma coisa qualquer do motor, com questão de gás, compressor, uma placa e uma questão de uns LEDs com sensores. Precisou de três técnicos diferentes. Cada um só fazia uma única função. O primeiro veio, arrumou o motor e falou, o motor tá funcionando, agora você precisa ligar lá e falar que tem que trocar a placa. Aí tive que ligar, veio outro cara pra trocar a placa e, na sequência, veio um terceiro cara pra trocar um... Não era mais fácil você ligar na Best Buy e falar, traz uma geladeira nova? Uma geladeira nova. Eu pensei muito. É bem isso daí. Se eles fazem aquilo, é só aquilo ali. E essa questão também dessa... Aliás, tem muito dessa cultura americana, de como as coisas são muito acessíveis, né? Não é nada comum, aliás, talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo agora se espante do que eu vou dizer. Mas esses dias a gente tava em casa, né? Eu cheguei a ligar pra Francine. Eu falei, Francine, dá uma corrida ali. Tinha umas dez casas de distância da minha. Tinha uma televisão de umas 60 polegadas na calçada, em perfeita condição, dizendo, olha, a gente trocou nossa televisão free pra quem quiser levar, tá aqui de graça. E eles colocam coisas maravilhosas na calçada e dão, né? Falam assim, ó, leva porque a gente trocou. A gente fez um upgrade, a gente sei lá o que for. Só que foi assim, ele chegou tarde. A televisão já tinha ido embora. Imagina se tu vai pra casamento? Comer um cônjuge de novo. Tô deixando isso aqui pra quem quiser. Pra levar. Deixar um filho na calçada. Falou, ó. No Brasil a gente tem essa questão do desapego, né? Do desapego, do vende tudo, do compra e vende troca, né? Lá nos Estados Unidos, é calçada. Põe na calçada e, ó, geralmente é de graça. Ou tem o guard sale, né? Põe tudo na garagem, põe pra vender. Ou muitas vezes eles põem na calçada e falam, ó, pra quem quiser levar, tá gratuito aí. E tem coisas boas, viu? Coisas boas. É muito legal isso. É, não é coisa velha estragada que eles colocam pra doação. Mas é boa mesmo. Gente, eu agradeço a vocês, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Vamos marcar um outro, com certeza, absoluta. Eu acho que seria legal agora a gente falar no próximo aí sobre negócios, dar algumas ideias, falar sobre mercado financeiro. Bruna, dá algumas dicas aí sobre essa questão de dólar, pra onde que a gente vai, né? Algumas pessoas apostando aí no dólar a sete. Vamos falar sobre a possibilidade. Pablão, mercado imobiliário aí, como é que tá? Vamos falar sobre isso também. Kiko, legal demais a gente bater bola, falar sobre esse mercado também. Artísticos, eventos, como é que vai ser, como é que não vai ser. Disney, apesar de eu não gostar do rato. Mas eu acho que é legal a gente falar sobre essas possibilidades. Roberta, vamos falar um pouquinho também sobre marcas e patentes, né? Sua família, que é dona de uma das empresas mais conhecidas de marcas e patentes do Brasil. Consequentemente, eu acho que é importante as pessoas que querem sair do Brasil empreender. Em qualquer outro lugar a gente falar sobre isso também, eu acho que tem muito assunto pra gente debater aqui, eu acho que vale a pena, tá bom? Certo. E falar que o Pablão já tá marcando uma live pra gente, hein? É, vamos lá, a gente com certeza... Estamos neste aguardo, ao vivo não tem cortes. Vamos fazer uma mesa redonda lá do MD1 Leeds, pra gente bater esse papo aqui que a gente tá falando, mas com mais tempo. E as pessoas que querem assistir, eu vou divulgar com bastante antecedência, mas você já marque na sua agenda aí, no dia 14 de outubro. Dia 14 de outubro, lá no canal todo mundo, Daniel vai estar lá, o Kiko, a Francine, a Roberta e a nossa amiga Bruna aí, a modelo, né? Bruno tira cada foto no Instagram. Filtro, gente, é filtro. Tá bom, Bruninha, Roberta. Obrigada, gente. Johnny, obrigado, gente. Obrigadão. Um beijo grande. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.